Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estava eu aqui gravando os vídeos falando do livro do José Blecher para o TJ São Paulo, quando eu pensei, por que não disponibilizar para o pessoal do WhatsApp? Estou disponibilizando os 15 primeiros minutos da primeira aula, resumindo isso daqui. Eu já avisei para vocês, nossa luta está sendo absurdamente grande para conseguirmos todas as referências da Banca Vunesp, que pediu agora nesse concurso do TJ São Paulo de 2017. Falta apenas um livro e eu acho que eu consigo, aquele livro lá de violência. O resto, nós vamos debulhar absolutamente tudo aqui. O foco é concurso. Ah, professor, mas eu estou estudando com um cara que escreveu o livro. Tudo bem, imagina você estudando com um Blecher. Olha que legal que seria, né? Estou estudando lá com um Blecher, bacana. Você ia aprender a fazer entrevista psicológica. Com o professor Alisson, você aprende a marcar o X no lugar certo na sua prova. O foco aqui é concurso, é necessário um concurso style, e você acompanha a partir de agora 15 minutinhos bem rápidos acerca desse livro do Blecher. Tchau, tchau. Aproveita. Mas, por via das dúvidas, vai que o resto cai. Os outros, me parece, sendo bem franco aqui com vocês, me parece que ele fez o seguinte, pô, vou escrever um livro e tal só sobre isso daqui, mas ficou pequeno. Então ele começa a enxertar um monte de assunto aqui que talvez não tenha tanta relação. Beleza? E aí vocês têm que entender, olha, entrevista psicológica, seu emprego no diagnóstico, na investigação, temos vários conceitos sobre entrevista. A questão do silêncio, a postura do entrevistador, o campo psicológico que se forma. Aí vamos falar sobre o ensaio de categorização da entrevista, não tem muita coisa. Grupos operativos no ensino, quatro ou cinco conceitos. O grupo como instituição e o grupo nas instituições não é psicologia institucional. Aqui nós vamos conhecer o grande amor, bem falando, claro, teórico do Blecher, que é Pichon Rivière. Ele vai falar de alguns assuntos, vai recapitular alguns pontos importantes. E, por último, a administração das técnicas e dos conhecimentos de grupo. Como é que se aborda uma família, por exemplo, quando uma psicoterapia de grupo inicia? Como que isso acontece? Bem rapidinho, esse aqui é o José Blecher, não era um cara muito bonito, então foi que nem eu, teve que estudar bastante, se esforçar na vida. Psiquiatra e psicanalista argentino, isso aqui não cai na sua prova, mas dá para entender um pouco. Marxista e militante comunista, isso aqui não interessa. Essa visão marxista, essa visão política dele, não influenciou tanto o desenvolvimento da sua teoria. Influenciou, digamos, um pouquinho só. E isso vai servir como um óculos. Você vai ver agora toda a visão de Blecher a partir desse óculos que eu vou colocar em você. Seguinte, o que Blecher acreditava? Pensando na entrevista e pensando nos grupos. Ele acreditava que todas as pessoas eram iguais. Eu digo que acreditava porque ele já faleceu. Todas as pessoas são iguais na visão do Blecher. Essas pessoas, quando conseguem indagar adequadamente a própria realidade, conduzem, essas pessoas conseguem conduzir mudanças nos próprios mapas conceituais, nos próprios esquemas conceituais. Ele acreditava, então, que teríamos forças externas, olha a visão marxista aqui, de instituições, de grupos para alienar as pessoas. E para por aí. A influência marxista nesse livro para exatamente por aí. Porém, em diversos momentos vocês vão ver falando isso. Olha, com a indagação operativa, tudo melhora. Qual que é o método dele para trabalhar com grupos? Está aqui a indagação. Ele leva um pouco desse conceito para o processo clínico. Deixe o ambiente ser configurado pelas variáveis do examinando e tal, que isso funciona. Como entender Blecher? Anote aí. São três coisas que eu quero que vocês anotem para, digamos, passear por Blecher. Anote aí. Primeira coisa. Decore. Calma. Sem susto ainda. Daqui a pouco tem susto. Decore os conceitos. Conceitos principais. Eu estou vendo gente anotando. Não precisa anotar isso aqui, não. Vai ter mais coisa para anotar depois. Decore os conceitos principais. Por que, professor? Porque ele tem conceitos que são copiados e colados nas provas. Então, pensou, por exemplo, na indagação dentro dos grupos operativos? Como é que isso é cobrado? Nós vamos ver. Pensou no enquadramento. O que é o enquadramento? Em uma frase, só no livro inteiro ele define enquadramento. E nós vamos ver isso também. Perfeito? Então, sem romantismo. Eu quero que vocês entendam, mas os conceitos principais vocês vão ter que decorar. Segundo ponto. Estão me acompanhando aí? Segundo ponto. Entenda a linha de raciocínio do Bledger. José Bledger. Nome bonitinho. Entenda a linha de raciocínio. Significa dizer o quê? Vocês vão ver o Bledger aqui. Vocês vão ver como ele constrói a informação, como é que ele constrói o entendimento de uma relação, digamos, de uma relação com feedbacks com o entrevistado. Vocês vão entender o posicionamento que ele tem contra a psiquiatria. Tem tudo a ver. Então, faz parte da história de vida dele. E isso também está ligado com o terceiro ponto que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Por favor, não apliquem o que está sendo aqui estudado. Não apliquem Bledger na vida real. Ah, professor, o senhor é muito ruim, é muito mal, muito brabo e tal. Eu estou fazendo essa introdução aqui com todo carinho, com toda atenção, porque no meio do caminho vai ter gente que vai ficar perdida. Pô, eu não consigo ver isso. Você não precisa ver isso na realidade. Você precisa entender a linha de raciocínio dele. Ele vai falar muitas vezes em ciência. Ciência não é ciência. Na vida real, o que ele faz não é ciência. A observação que ele faz é empírico. Mas 99% da psicologia é assim também. Temos acordos então aqui, tranquilo? Entenda a narrativa dele, entenda os conceitos principais e não tente aplicar na vida real. E a partir de agora, puxa o seu cinto de segurança, porque Bledger vai chegar. Vamos lá. Primeiro capítulo, a entrevista psicológica, seu emprego no diagnóstico e na investigação. Desse capítulo, o que vocês têm que saber? Um monte de coisa. É melhor eu entrar nos subtópicos, assim como nós temos esses subtópicos nas aulas. Eu vou apresentar aqui. Olha só. A entrevista é fundamental na psicologia. E aí vocês já podem anotar aí. É o principal instrumento. É o principal instrumento de investigação científica. Ele fala em outros momentos do livro. Outros autores também falam isso. Mas eu vou me centrar aqui em Bledger. A entrevista vai ser o principal instrumento. Professor Alisson, sou eu. Se é o principal instrumento, eu posso operacionalizar algum tipo de, sei lá, avaliação psicológica sem entrevista? Na cabeça do Bledger, não. Na cabeça do Bledger, se você procede uma avaliação psicológica apenas aplicando testes psicológicos sem entrevista, você está alienando o seu entrevistado. Olha que interessante. É a visão dele. Vamos lá, então? Dá uma olhada aí. A entrevista, olha a definição que tem aqui, é uma relação entre a ciência e as necessidades práticas. Na cabeça do Bledger, há um fundamento científico na entrevista psicológica. Ela possui vários objetivos e pode ser de vários tipos. Vamos ver as classificações que ele traz. Nós nos delimitaremos a falar da entrevista psicológica. Então, vamos pensar malandramente agora. Vamos pensar malandramente. Questão de concurso falando de Bledger. Aí fala de entrevista de seleção. Entre as alternativas, tem lá algo que faz muito sentido, mas é a entrevista de seleção. Gente, Bledger vai falar da entrevista psicológica no campo clínico. Uma entrevista psicológica que não é uma entrevista psicológica interventiva. É uma entrevista psicológica diagnóstica, de levantamento de informações. Então, anota aí no seu material. Ele fala que é uma entrevista psicológica e eu vou pedir para você complementar no seu PDF. Uma entrevista psicológica clínica. Se sobrar espaço, aí anote também. D. Vez ou outra ele tenta puxar para uma intervenção, mas ele mesmo não é feliz com isso. Segundo Bledger, a entrevista psicológica é um instrumento fundamental de trabalho não somente para o psicólogo, como também para outros profissionais, psiquiatras, assistentes sociais, sociólogos, serve para todo mundo. Professor, esses outros profissionais fazem entrevista psicológica. Fazem. Aí cai na sua prova dessa forma. Quem interpreta demais, quem esquece, quem não acompanha as nossas aulas marca como errado. Mas ele falou, se ele falou errado, eu marco do jeito que está, minha gente, sem brigar com a banca. Combinado? Vamos com muita paz no coração, muito amor por essa teoria. Entrevista psicológica, assistente social faz, professor faz. Por quê? Porque Bledger falou. Psiquiatra faz, sociólogo faz. Sim, por quê? Porque Bledger falou. Entrevista psicológica, então, essa galera toda também faz. Ainda segundo Bledger, a entrevista psicológica pode ser de dois tipos, a aberta ou a fechada. E aí, a entrevista aberta vai ter perguntas previstas, perdão, a entrevista fechada, olha a confusão aqui. A entrevista fechada vai possuir perguntas previstas, como se fosse um questionário. E aí no seu mapa mental, que eu sei que você está fazendo, eu sempre sugiro isso para os meus alunos, na entrevista fechada você vai anotar aí, perguntas fechadas, direcionadas, temos uma estreita relação com os questionários, todo questionário, claro, é uma entrevista fechada. O próprio Bledger vai falar disso, a entrevista fechada é um questionário. Na entrevista aberta, o entrevistador tem ampla liberdade para as perguntas ou para as suas intervenções, sendo flexível para cada necessidade. Entrevista aberta. A entrevista fechada acaba na prática sendo um questionário. Perfeito. E aí, eu quero que vocês anotem. Vamos lá, vamos ensinar a pensar um pouquinho. Presta atenção. Nós estamos falando não da condução. Ele vai tratar da condução muitas vezes na entrevista, mas aqui é da organização das perguntas. O input inicial, que são as perguntas, quando já estão previstas e numa ordem estabelecida, são, constituem uma entrevista fechada. Agora, quando esse input aqui não tem um ponto de partida, as perguntas podem surgir na hora, nós estamos falando de uma entrevista aberta. Ah, mas tem uma entrevista semi-aberta e tal. Isso não cabe no campo do Bleger. Ah, aquela história da diretividade, das respostas e tal. Isso também não vai estar dentro do campo de Bleger. Só precisa decorar os dois tipos. Quais são? Aberta e fechada. Acabou. Isso tem a ver com o quê? A forma de estruturação das perguntas. Pergunta fechada é aquela que já está toda estruturada, assemelhando-se a um questionário. Agora, tem vantagem entre, comparando-se aqui a entrevista aberta e a fechada. Qual das duas, na opinião de vocês, tem uma ênfase quantitativa maior? É a entrevista fechada. Qual das duas, na opinião de vocês, tem uma ênfase qualitativa maior? É a aberta. Então, pode anotar aí. Entrevista fechada tem uma ênfase quantitativa maior. Entrevista aberta, uma ênfase qualitativa maior em relação à fechada, claro. A grande vantagem, no entanto, da entrevista aberta, é permitir que o campo seja configurado pelo entrevistado. A entrevista aberta. Opa, se o campo é configurado pelo entrevistado, segundo a sua estrutura particular, nós vamos ver isso daqui a pouco, é, então, o melhor tipo de entrevista que existe para o Bleger. É, na cabeça do Bleger, sim. Porque na entrevista psicológica, presta atenção, na entrevista psicológica busca-se um diagnóstico individualizado. Não busca-se diagnosticar a população inteira. Para Bleger, então, a partir de um certo momento do livro, nesse capítulo aqui, que trata exclusivamente da parte da entrevista, vai-se falar apenas da entrevista do tipo aberta. Perfeito? Seguindo desse modo, a entrevista aberta possibilita uma investigação mais ampla e profunda da personalidade. Olha o aspecto qualitativo aqui. O aspecto qualitativo. Inquanto a entrevista fechada permite uma melhor comparação sistemática dos dados, além de outras vantagens próprias de todo método padronizado. Curiosamente, para Bleger, toda entrevista é, em si, um processo grupal. Afinal de contas, nós temos o entrevistador e o entrevistado. Vamos botar um bigodezinho no entrevistador e um óculos para parecer mais científico. Já que mesmo com a participação de um só entrevistado, sua relação com o entrevistador deve ser considerada em função da psicologia e da dinâmica de grupo. Professor, então, aquelas regras do Kurt Levin vão ser aplicadas à entrevista? Sim. Toda aquela teoria de campo, meus queridos. Para Bleger, ainda é possível diferenciar as entrevistas segundo o beneficiário do resultado. Então, vocês vão anotar aí tipos de entrevista de acordo com o beneficiário do resultado. Letra A. A entrevista que se realiza em benefício do entrevistado. Diretamente, então, entrevistado ou beneficiado. Aqui nós vamos falar da entrevista que vai fundamentar a consulta psicológica ou psiquiátrica. Lembrando que a entrevista é psicológica praticada pelo assistente social, pelo psiquiatra, blá, blá, blá. Letra B. A entrevista cujo objetivo é a pesquisa, só de levantamento de dados. Letra C. A entrevista que se realiza para um terceiro, uma instituição, com o objetivo de ajudar a um terceiro, uma coisa mais ampla. Ok, qual das três está correto? Calma, professor, isso aqui não é questão. Então, vamos adiante. Lembrando que é nessa letra A que ele vai orientar a maior parte dos seus investimentos, do seu entendimento. As outras ele quase não fala. Observe que nos dois últimos casos é necessário que o entrevistador desperte interesse do entrevistado. Os dois últimos casos, a letra B e a letra C. Na letra A, claro, de boa vontade, o próprio entrevistador já vai buscar essa entrevista. Entrevista, consulta e anamnese. Aqui eu confesso que eu tive que fazer algumas adaptações na leitura dele, no material que ele trouxe, porque eu achei um pouquinho confuso. Então, deixei um pouco mais claro aqui. Caso você tenha um livro, isso vai acontecer com todo o material, viu? Eu tive que colocar em palavras mais simples e mais alinhadas, que às vezes ele se perde, deixa a ponta aberta. Gente, caso vocês tenham um livro, certo? Dê uma comparada para ver se está legal, se não está. Eu quero sempre que você tenha um raciocínio crítico em toda a situação. Joia? Vamos comigo, então. Diferença entre entrevista, consulta e anamnese. Vocês vão entender isso de uma vez por todas, lembrando que é na visão do Bleger. A entrevista possui uma orientação, é conduzida por um profissional, o que já difere de uma conversa comum, e é arquitetada dialeticamente, o que difere da consulta e estrito senso. Então, se ela é arquitetada dialeticamente, eu estou falando de um tipo de entrevista que o Bleger ama. É entrevista aberta. A partir de agora, só entrevista aberta. Além disso, é uma construção da realidade através do discurso e não uma identificação objetiva de conceitos e itens. No contexto de contato com o paciente, não consegue aflorar a totalidade do repertório da sua personalidade. Professor, então a entrevista não busca levantar a totalidade do repertório da personalidade do sujeito? É verdade. A entrevista não busca fazer isso. Na anamnese, as variáveis são configuradas eminentemente pelo entrevistador. Na entrevista, as variáveis são configuradas eminentemente pelo entrevistador. Cuidado. Quem configura o campo na anamnese? Entrevistador. Quem configura o campo na entrevista psicológica? O entrevistado. O compromisso, seguindo aqui com a leitura, o compromisso é com o dito, o que é consciente, e com uma reconstrução global da vida do paciente. Na anamnese, buscamos uma reconstrução global da vida do paciente. O campo é configurado eminentemente pelo entrevistador e as variáveis levantadas são expressas, são conscientes, são apresentadas. Olha que diferenciação. Dá para fazer uma tabelinha? Uma diferenciação entre entrevista psicológica e anamnese é o fato de que na entrevista a atenção está centrada no não dito também, nas contradições do discurso do entrevistado. Ao passo que na anamnese o que importa são as informações que o paciente fornece, independentemente dos padrões inconscientes que as deflagram. Assim, na entrevista, os fenômenos do inconsciente devem ser avaliados, enquanto que na anamnese apenas o que é manifesto é útil. Beleza? Na entrevista, o dito e o não dito são avaliados, viu? O dito e o não dito são avaliados. A consulta, por sua vez, olha, terceiro tipo, é entendida como a mera assistência técnica de profissionais. Usou a expressão assistência técnica, lembrou da consulta. Ela consiste na solicitação da assistência técnica do profissional que pode ser prestado e satisfeito de formas diversas, uma das quais pode ser a entrevista. Consulta não é sinônimo de entrevista. Esta última é apenas um dos procedimentos de que o técnico, o profissional, o psicólogo ou o médico dispõe para atender a uma consulta. A anamnese, por sua vez, implica em uma compilação de dados.